Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Você está assistindo ao segundo vídeo do Héctor Responde. Conto com a força do seu like para eu ter força de responder as perguntas. Luiz Felipe morre de vontade de ver uma nebulosa de perto. Nebulosas são lindas, formosas e famosas pelas suas cores, traços e desenhos. São gigantescas. A nebulosa mais próxima da Terra é a belíssima nebulosa de Órion. Veja meu vídeo sobre ela. Ela está a 1500 anos-luz de distância. Chegamos até lá, viajando neste imenso marco chamado Terra. Sem chances. Lamento. Marco Santiago quer saber por que falam tanto de Terra Plana. Vamos tentar. É porque a NASA mente é tudo CDI e a Nikon P900 filma as estrelas como uma luz e não como o Sol. É, mas enganar todo mundo é fácil. O difícil é enganar astrônomos de todo mundo, astrofísicos, os engenheiros da NASA. E você, que como eu, gosta de estudar ciências e talvez física, compreendendo melhor o nosso universo? Na verdade, eu não tenho a resposta para essa pergunta. Mas, se eu vi um terraplanista, eu prometo que pergunto para ele. Eu sei que ele vai dizer que a Terra é... Bem, deixa pra lá. Próxima pergunta. Como seria viver dentro de uma nebulosa? Cada pergunta que aparece... Aqui cabe a imaginação. Morreríamos devido à temperatura? Talvez não, depende. Nebulosas são imensas e abrigam estrelas jovens, massivas. É um verdadeiro berçário de estrelas. É, é lá que as estrelas nascem. Torneiam imensas colunas e vales de gases e poeira. Lembrando o Grand Canyon ou algo similar. Milhares de estrelas residem em uma nebulosa. Imaginemos uma estrela solitária dentro desta nebulosa. Talvez nem mesmo um planeta se formou. Ainda não descobrimos, pois seriam estrelas jovens. Talvez não se programaram para ter ainda um planetinho. Um planeta azul como a Terra seria talvez mais difícil. Mas, e se houver um planeta em uma nebulosa? O céu seria colorido. Lembrando as belas auroras boreais que temos aqui na Terra. Eu ainda não vi uma aurora boreal. Mas tenho esperanças. A luz da estrela-mãe talvez nem chegaria direito no planeta empoeirado por a nebulosa. Não seria um céu tão perfeito como o que temos aqui no nosso mundo. Estaria eternamente ofuscada pelos brilhos das estrelas próximas e obstruído pelos gases e poeira. Teria que ter uma atmosfera densa o suficiente para proteger os raios cósmicos. Mas a atmosfera muito densa seria outro problema. Causaria um efeito estufa, como o que ocorre em Vênus. É, acho que não teria vindo mesmo. Edivaldo Sebastião é ousado. Quer que eu faça contas? Quanto tempo levaria na velocidade da luz para dar uma volta completa na UY Scoot? Depende a que distância estaria da estrela. Vamos considerar que a nossa nave resistente à temperatura estelar esteja na superfície da UY Scoot. É meio difícil determinar a superfície de uma estrela. Mas vamos supor. Ninguém vai fazer essa viagem mesmo? Aqui estou usando a imagem da Juno, a sonda espacial que gosta de espionar Júpiter. Vamos lá Juno, conto com você. O raio da UY Scoot está estimado em 1.708 raios solares. É talvez a maior estrela conhecida no nosso universo. Embora existem outras ainda maiores. Mas é difícil medir o raio dessas estrelas. E raios maiores que a UY Scoot desafiam a teoria da formação estelar. Pois as estrelas não poderiam ser tão grandes, pois entrariam em colapso. Mas os estudos avançam. E a gente fica aqui esperando o que os astrofísicos descobrem. Vamos à resposta. Ainda não sei, mas quero saber. O raio do Sol é igual a 695 milhões e 500 mil metros. O raio da UY Scoot é 1.708 vezes isto daqui. E o resultado do raio da UY Scoot é ainda maior. Vamos descobrir a circunferência da estrela. A circunferência é igual a 2π vezes raio. π todo mundo sabe que é 3,14. Então a circunferência deu este outro número grandão. 7 trilhões e mais uma coisa de metros. Circunferência é o espaço que a nossa nave vai percorrer. No caso, a sonda espacial Júnior. Precisamos também da velocidade da luz. A equação da velocidade. Velocidade é igual a espaço dividido pelo tempo. É fácil memorizar a equação da velocidade. Lembre-se, quando você estiver em uma autoestrada, você vê aquela placa indicadora de velocidade. Por exemplo, 80 quilômetros por hora. 80 quilômetros é o espaço. Hora é o tempo. Então a velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. Nossa, nem me lembro mais da pergunta. Ah tá, ele quer saber o tempo. Então use a equação. Em física não existe fórmula. Apenas equação. Tempo é igual a espaço dividido pela velocidade. O espaço eu tenho. É a circunferência. E a velocidade é a velocidade da luz. Então o tempo é igual a 24.884. 24.884 que segundos, que é o mesmo que 6,91 horas. Ou ainda 6 horas. 54 minutos, 36 segundos luz. Quase 7 horas luz. Aí está a resposta. Uma nave sobrevoando a superfície da UY-Sput na velocidade da luz. Levaria quase 7 horas para dar uma volta completa. Obrigado, Júnior. Pode voltar para Júpiter. Próxima pergunta. Bem, chega. Esse cálculo me cansou. Cansou mesmo. Fico por aqui. Maiko Lima só queria que seu comentário apareces no final do vídeo. Bem, essa foi fácil. Não fique triste se não respondi a sua pergunta. São muitas e eu escolhi a mais fácil. Mas a sua pergunta ainda está adotada. Eu prometo voltar em breve com mais um vídeo da série Hector Responde. Responde o quê? A sua pergunta. Pode me encher de perguntas. Fique à vontade. Se gostou desse vídeo, inscreva-se para não perder o próximo. E se não gostou, inscreva-se do mesmo jeito. Assista meus vídeos até você gostar. Valeu, João Vitor. Tobias. Pica-Pau. Francisco. Fernandinha. Alex. Óbito. Briciú. Cargo. Daniel. Edmar. Eucunha. Graça. Mateus. O cara do Aerolito. Pena que não dá para falar o nome de todos. Mas valeu a todos vocês que sempre estão comigo nos vídeos. Assistindo. Curtindo. Compartilhando. Comentando. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho